Para Luiz! Vai, Alô! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, David! David tem que tirar agora. Vai, Miguel! Tem que tirar um bupão-bupão. Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Lucas! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vem, Luonte! Vem, Luonte! Vem. Algo fucking, mouths! Algo costumes! Vamos! Uso, coten! Vamos, amigos! Vamos! Vamos! Um out! Algo estados! Aplausos 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 Aplausos